Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e o Astra veio para mostrar que a gente não precisa reinventar a roda para fazer um mangá bom e divertido. Então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal isso é muito importante para a gente ter relevância dentro da plataforma e chegar a cada vez mais pessoas. E o mangá de hoje que a gente vai falar é o mangá do Astra Lost in Space que é um mangá que está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Devir e eu resolvi dar uma chance para ele no final do ano passado e eu gostei muito e apesar de eu estar chegando na discussão sobre Astra bem atrasado o mangá é de 2016, eu estou adorando acompanhar essa história e existem alguns fatores muito interessantes nessa história e eu acho que o principal deles para mim é que o Kenta Shinohara, que é o autor ele não necessariamente cria coisas novas numa história de sobrevivência e navinha ele pega elementos bons e já conhecidos e transforma isso de uma maneira que ele está trabalhando esses elementos com mais afim, com mais cuidado, mais perfeição é como se ele pegasse esse material que a gente já conhece, já sabe o que esperar mas deixa ele tão redondinho, tão polido que a sensação de estar lendo é extremamente divertida é muito fácil você entrar na história do Astra Lost in Space e o que é essa história? ela é basicamente uma história de sobrevivência de oito adolescentes mais uma criança que estão perdidos no espaço, pegou o nome aí só que eles são estudantes de uma academia que mandou eles para um planeta específico onde eles fariam um acampamento planetário é mais ou menos 2063 na história então a humanidade já superou essas questões de viagem espacial e isso já é estabelecido desde o início porque mostra naves, mostra cidades hiper tecnológicas, mostra robôs então meio que você nem entra muito na questão de qual é o ano não é uma preocupação ter nenhum pé com a realidade e essa academia onde eles estudam eles juntam esses grupos de maneira randômica então em teoria esses personagens eles não se conhecem e esses personagens eles são os clichês que a gente já imagina desse tipo de história então a gente tem a Ares que é meio quem apresenta essa história pra gente então ela é uma garota que veio do interior recentemente essa é o primeiro acampamento planetário dela a gente tem o Zack que é o meu personagem favorito na história que ele é meio que um gênio, sabe tudo mas tem uma personalidade bem tranquila a gente tem o Kanata que tenta sempre ser o líder é o protagonista de Shonen por essência e tem alguns outros personagens cada um com uma característica muito forte muito clara de como eles são então o Kenta tem um cuidado muito grande em mostrar que existem afinidades iniciais então um tipo de personalidade ele convive melhor com outro tipo de personalidade então ele já nem força muito nessa direção e naquelas personalidades que são mais conflitantes ele tem um claro cuidado em desenvolver aquele relacionamento e como eles não vão passar a se gostar naquele momento mas existe um desenvolvimento deles passarem a trabalhar em equipe e aí tem alguns elementos que eu acho que são gostosos nessa história o primeiro deles é a ambientação espacial então esses personagens eles vão pro planeta inicial onde deveria ocorrer o acampamento planetário só que lá eles têm contato com uma forma de vida alienígena estranha no momento que ela toca neles eles são teletransportados pro espaço do outro lado da galáxia com uma nave que tá meio que a deriva no espaço e é o único local onde eles podem se salvar da morte pura e na missão espacial então eles vão pra essa nave meio que ficam perdidos e desorientados tentam se localizar mas rapidamente eles já sabem que não tem como se comunicar com uma escola pra avisar a posição deles eles têm uma vaga noção de onde eles estão eles sabem que é muito distante e o que eles têm na nave de alimentação e água não é o suficiente então o plano desses personagens, desses adolescentes é muito construir uma rota que eles consigam chegar até algum local civilizado pra avisar as pessoas pra serem resgatados e nesse meio do caminho parar em alguns planetas específicos que possam conter água e alimentação compatíveis com eles e esse desenvolvimento da trama ele é bem rápido no mangá já no primeiro volume você tem eles se conhecendo indo pro espaço sendo jogado lá nessa nave à deriva e já indo pro primeiro planeta deles onde eles devem começar a solucionar essas questões de alimentação, água o que eles precisam pra conseguir fazer essa viagem então eu gosto muito que o autor não perdeu tempo com questões bobas do tipo ai, será que a gente deveria fazer isso? será que eu não deveria? eles estão meio que ah, não tem muita opção é isso que a gente precisa fazer o que eu acho extremamente positivo e aí entra na parte que eu mais me divirto com esse mangá eu sou muito fã de ficção científica e eu gosto muito quando eu vejo autores que sabem trabalhar esse tema então os mundos pra onde eles vão eu li o primeiro e o segundo volume eles são extremamente diferentes as formas de vida são extremamente diferentes eles não estão encontrando aliens que tenham aparência humana coisas que eles possam correlacionar com a terra não, a fauna, a flora tudo é muito diferente do que a gente está acostumado é realmente uma ambientação alienígena e isso pra mim é um dos principais pilares de eu estar gostando tanto dessa história é uma história que é coesa com o que ela está se propondo ela é uma história sobre estamos passando por planetas que nós nunca passamos não conhecemos as formas de vida então ele consegue retratar isso você não vai localizar elementos que sejam sabe, meio que ah, isso daqui é uma variação de algo que a gente tem na terra porque se você está fazendo algo de ficção científica a graça é exatamente você extrapolar essa regra e pensar coisas que fujam completamente da lógica terrestre e o autor consegue fazer isso muito bem nesse mangá e aí se eu já tinha gostado do primeiro volume o segundo segue ainda mais nessa tendência então nesse segundo eles vão para um outro planeta ainda mais alienígena mas antes deles pousarem é muito engraçado porque esse mangá é de 2016 mas eles têm uma situação muito among us no mangá então existe um sabotador coisas começam a sabotar na nave a equipe precisa ao mesmo tempo lidar com essa questão de sabotagem que está lidando com manter a nave funcionando então é muito divertido ver esse tipo de situação porque eu tenho zero pistas de quem possa ser esse sabotador e é muito legal saber que existe essa temática não vai ser só um ah, vamos para um planeta resolve o problema daquele planeta vamos embora existem outras coisas na trama que vão surgir no decorrer desses volumes mas é isso por mais legal que seja esses planetas extremamente alienígenas e a construção desses personagens ele não é um mangá que ele é inventivo per se sabe tipo, você não vai encontrar aqui uma obra disruptiva ou pelo menos nesses dois primeiros volumes que eu li sobre exploração espacial ela é uma obra que ela joga até no seguro dá para dizer mas esse jogar no seguro não quer dizer que ele não faça coisas extremamente interessantes com os personagens e com a narrativa que ele está criando e para mim acho que o ponto mais positivo desse mangá é que ele se encerra em cinco volumes então é uma história redondinha fechadinha não é muito longa rapidamente a gente vai ter o final da série aqui no Brasil a Devir está publicando acho que o quarto volume deve estar as vias aí de publicar o quinto então é uma série que a gente vai ter final e é boa é divertida se você gosta de ficção científica se você quer um mangá não muito longo se você quer um mangá que você vai ter personagens bem diversos e aí você pode acabar escolhendo quem você gosta quem você não gosta Astra Lost in Space é uma aposta certa então Astra Lost in Space está saindo aí por uns 28 reais pela Devir tem sobrecapa além da sobrecapa é muito engraçado porque aqui tem cenas originais do quadrinho só que eles trocam as falas então eu na segunda edição mesmo eles citam Akira golpe da Chun-Li diversas outras coisas pra você só ter o visual do que está presente no volume mas não está não tem nenhum spoiler ali então a Devir é uma editora que eu particularmente gosto das publicações de manga dela eu gosto do tamanho gosto da qualidade do papel essas edições do Astra elas variam um pouco em quantidade de páginas se eu não me engano a primeira tem 240 e a segunda já pula pra 280 então meio que isso foi determinado né pelo autor no Japão mas é legal que não teve variação de preço de um volume pra outro vale super a pena ainda mais se você considerar que é 28 reais está mais em conta que muito mangá que a gente não sabe quando vai ter final aqui no Brasil acho que só pra finalizar vale pontuar que existe o anime do Astra Lost in Space eu assisti metade do primeiro episódio porque eles fizeram um episódio de 47 minutos eu não aguento assistir todo esse tempo então eu assisti metade mas é bom é bem animado você consegue assistir ele legendado pela Funimation então dá pra assistir legalmente no país o que também é bem legal e pelo que eu pude acompanhar desse primeiro capítulo ele é bem pau a pau ali com o mangá ele é bem certinho não vi nenhuma grande adaptação e tá bem bonito na verdade eu achei ele bem colorido bem bonito bem algo que eu imaginava que combine com o mangá do Astra então vale a dica também se você quiser dar uma olhada no anime antes de ler o mangá tem essa possibilidade fácil e acessível aqui no Brasil e acho que meio que é isso sobre Astra Lost in Space então vou deixar aqui na descrição o link pra vocês comprarem pela Amazon não vai pagar nada mais por isso e ainda dá uma ajudinha aqui pelo canal e não esquece de deixar nos comentários se vocês já leram se vocês compram pretendem comprar eu sinceramente eu pretendo terminar eu comprei o primeiro volume achando que eu não ia terminar essa coleção mas olha me pegou de jeito então se você é fã de ficção científica vale bastante a pena então é isso não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito se inscrever na bolinha do lado esquerdo pra continuar me acompanhando aqui no canal a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo e tchau tchau